Música Celeridade virou a palavra-chave na Comissão de Constituição e Justiça para que o maior número de projetos de lei sejam votados. Algumas decisões foram tomadas pelos parlamentares na reunião desta quarta-feira para agilizar as análises das propostas. Entre as recomendações acolhidas pelos deputados está as de que projetos de lei que fazem referência a programas do governo que já existam, como Poupa Tempo e Segurança Presente, por exemplo, passam a ser indicações simples. Há uma tradição na Casa de Deputados, o que é legítimo também, o deputado apresentar um projeto de lei de indicação, de autorizativo, para que o governo do Estado, o Poder Executivo, instale determinada unidade ou módulo de um programa já existente na sua área, na sua área regional, na sua área de voto. É legítimo ao deputado fazer isso e faz juiz ali da relação dele com o eleitor. Mas para abreviar e dar celeridade, nós votamos em bloco uma série de projetos que versavam sobre esse tema e definimos numa formatação jurisprudencial de entendimento aqui da CCJ, que esses projetos autorizativos serão transformados em indicações simples, de tramitação mais rápida, inclusive. Outro assunto debatido e aprovado foi sobre votos divergentes. Há uma determinada proposta em todas as comissões. As matérias seguirão para arquivo. Havia um projeto de lei de 2023 que tinha uma discussão sobre a anexação ou não a um projeto de lei de 2012, que ainda tramita na Casa. Ocorre que esse projeto de 2012, ele teve um voto divergente na CCJ, foi a plenário, mas lembrando que a CCJ não faz análise de mérito do projeto, faz uma análise de forma, de constitucionalidade e justamente da legalidade dos projetos. O próprio regimento da Casa, e eu sou um legalista, um positivista na questão jurídica, o regimento da Casa, no artigo 89, fala que uma vez que o projeto tenha tido voto contrário nas comissões temáticas, em todas as comissões temáticas, ele vai a arquivo. Surgiu uma dúvida se nós aplicaríamos esse artigo 89 ou não, e foi superado na CCJ, formando mais uma jurisprudência no sentido de que todo projeto de lei que foi reprovado nas comissões temáticas, ele automaticamente vai a arquivo. Na pauta desta quarta, a CCJ deu parecer pela constitucionalidade da deputada Célia Jordão, que estabelece o pagamento de multa indenizatória na hipótese de falha do fornecimento de energia elétrica. O relator foi o deputado doutor Serginho. Na verdade é uma matéria que trata de defender o consumidor, existe uma competência concorrente da União, Estado e Municípios para abordar a matéria. Obviamente que tudo aquilo que protege o consumidor a gente é favorável. A deputada Célia Jordão foi muito feliz no projeto apresentado, e a gente deu parecer pela constitucionalidade, que foi, eu acho que, unânime pela comissão. Mais duas propostas foram relatadas pelo deputado. Uma delas, do deputado Brasão, que obriga fornecedores de produtos ou serviços no Estado do Rio a cumprirem prazo de entrega estabelecido nos contratos com os clientes. O outro, do deputado Márcio Canella, proíbe a cobrança ao consumidor de qualquer acréscimo pela emissão e envio de carnê ou boleto bancário. Esse PL altera uma lei vigente no Estado. Mais um projeto que gera, dá publicidade e transparência aos direitos do cidadão. Então, assim, matéria feita, a direita do consumidor também, tudo aquilo que é para informar o cidadão, para lhe assegurar os direitos, a LERJ está aqui pra isso. A proteção do consumidor, na verdade, essa é uma obrigação da instituição bancária, é um serviço inerente, ela não tem que repassar isso para o consumidor, até porque os bancos já lucram bastante com a sua atividade. Então, é algo que muito nos parece mais como uma venda casada, então, na proteção do direito do consumidor.